Música É um sentimento único saber que está acompanhando esse passo a passo da construção da arena Que com certeza vai ser um dos maiores e melhores estádios do Brasil E vai fazer com que o Grêmio cresça, cresça muito como clube, como instituição E se torne maior ainda do que ele já é Música Música Música